Oi gente, salve salve, terça-feira começando, faltando 3 minutinhos pra 7 da manhã Eu não sei se acontece com vocês, acontece comigo sempre e tá errado, não pode Você ser agressivo com as pessoas que são agressivas com você E ser panguão com os problemas Ah, mas quem me ofendeu é um problema, não pode analisar dessa forma Se você acata uma provocação, você tá aceitando a provocação Seja imune a isso, que provocação, aquela negatividade volta pra pessoa que te trouxe isso Seja agressivo com os problemas, ok? Os problemas sim, a gente tem que ser agressivo Porque se você for analisar, trabalho dá trabalho e a vida é um eterno resolver de problemas Nunca a gente vai se ver livre deles Seja agressivo com os problemas e ameno com as pessoas mais agressivas que elas sejam com você Bom dia, bom dia, vamos que vamos, até nós